Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Expectativa, essa é com certeza a palavra que define esse álbum do Will, o manual de como amar errado. Isso porque as pessoas queriam conhecer o Will de fato. Eu não coloquei o membro mais misterioso da 30 pra 1 na capa da biografia do Will, à toa. Ele riu disso, mas é a verdade. Ninguém sabia muito bem quem era o Will de verdade. E até esse álbum aqui, as pessoas não sabiam do que ele era capaz. A gente conheceu o Will dos singles, o Will do Mantem, o Will dos Sucrilhos, além do Will de Beats, que produziu Máquina do Tempo e esse tipo de coisa. A gente não tinha esse conhecimento do Will que a gente conhece hoje, do que o Will realmente é capaz de fazer em questão de música, dele cantando, construindo um projeto. E é por isso que a gente volta nessa palavra aqui, Expectativa, pra ver como ia ser esse primeiro álbum do Will. E acredite, se você é uma das pessoas que não ouviu e tá esperando o minha review dele pra escutar, acredite, eu recebo muitos comentários de pessoas assim, mas, enfim, você vai se surpreender e não é pouco. Se você tá esperando algo padrão, um álbum de trap do começo ao fim, não é isso que você vai ter aqui, na verdade. Tá muito longe de ser um álbum unicamente de trap, coisa que aconteceu com vários álbuns nesse ano. Os artistas estão se aventurando em trocentos estilos quando se trata de fazer um álbum, e eu gosto muito disso. Isso quando o conceito se fecha bem. Mas, será que esse álbum aqui vai ser isso? Será que ele tem uma linearidade, uma coesão, digamos que, perfeita? Porque, que eu me lembre, eu escutei um certo alguém dizer que odeio o perfeito, porque o perfeito é chato. Tá ligado? Então procurei trazer o amor real, mano. Tem como fazer algum suspense aqui e dizer que esse álbum não fala sobre amor? Não tem muito, né? Quando o nome do álbum se chama Manual de Como Amar Errado, quando o marketing dele foi feito em cima do Will, seu último romântico que existe, e toda essa narrativa já sendo criada, inclusive em músicas lá atrás, que nem entraram no álbum em si, como Lágrimas de Crocodilo e Horas Iguais. E tem até mesmo referências dessas músicas aqui, lá dentro do projeto. E eu vou ter que dizer isso já aqui no início. Linearidade não é algo que você vai encontrar aqui. Eu sei que pode parecer uma ironia, como que uma coisa construída em capítulos, meio que feito pra você escutar na sequência, não pode ser algo linear vitruviano. Simplesmente pelo fato de que a história proposta em Manual de Como Amar Errado tá sendo contada na linha de tempo dela, em sua linearidade. Mas em questão do tópico a ser abordado pelo álbum, amor. Esse tópico não é nada linear, até mesmo quando você entende que esse projeto vai muito além do que é inspirado por ele. Nem tudo tá tão na cara assim, e o que o projeto deixa entender na sua estrutura pode não ser o que realmente é. Manual de Como Amar Errado não é um álbum somente pra falar de amor de casal, e sim do conceito amor, e isso no geral. É como se eu estivesse sempre com uma pétala de rosa na mão... Bem me quer... Mal me quer... Bem me quer... Eu acho importante que todo mundo que for escutar o projeto escute pelo menos uma vez por outra plataforma sem ser o YouTube, assim pra ter a melhor experiência e até mesmo conseguir entender o conceito geral dele. Porque o prefácio, a introdução que logicamente vem antes da primeira música, começa exatamente com o João Gomes falando bem me quer, mal me quer, por exatamente 52 segundos, que é uma brincadeirinha meio que infantil pra saber se uma pessoa gosta de você. Lá no fundo do áudio, tem um coração pulsando, não coincidentemente, a principal representação do que é o amor é um coração, mas tudo isso deixa entender que o projeto vai iniciar pra falar de uma coisa romântica, o amor entre casais, mas na verdade, o Will quebra essa expectativa de uma forma insana, começando com uma música bem mais profunda e falando muito da história dele, falando do seu amor pela música, o amor familiar e o amor próprio. O amor próprio também, tá ligado? O amor ao dinheiro, o amor ao socorro, a ambição, o desejo, a ganância, tá ligado? Eu acho que o amor, nas suas diferentes intensidades, ele marca cada faca, cada ambição e o sentimento de ser humano. A insegurança todo dia bate na minha porta, mas eu quero o grano então. Eu vi minha mãe chorar, isso doeu em mim, eu vi poucos ficarem. É literalmente uma oração, uma conversa consigo mesmo ou com alguma espiritualidade maior que o Will, ou até você mesmo acredita, falando de toda a sua trajetória, como ele mesmo largou tudo pra seguir o que ele amava, não coincidentemente largando também as pessoas que ele amava e sendo julgado por essas mesmas pessoas, sua família, e me desculpa toda essa repetição da palavra, amava, mas não tem muito como falar de um álbum que fala sobre amor sem usar essa palavra aqui. Tem uma linha que representa isso muito bem. Toda essa trajetória do Will e o conceito do projeto em si, esqueça as emoções lá no fundo do baú. Isso lógico, fazendo essa representação de que ele teve que arrancar seus sentimentos do peito, arrancar seu coração e não ligar sobre o que os amigos e as pessoas ao redor dele iriam pensar, porque, mais uma vez, ele tava seguindo o que ele amava. Mas, nessa caminhada, ele tá literalmente preso por várias outras coisas no caminho. E esses clipes seriam uma transição literal de um pro outro. Só mostra que esses assuntos, na vida do Will, estão muito entrelaçados uns com os outros. E assim vai ser no projeto. Se o Menta, uma música que vai falar de um relacionamento, isso fica aberto no projeto se o Will tá falando de um único relacionamento no projeto, ou de vários. Bom, relaxa que o pai tá preparado nos conteúdos e se você tinha alguma dúvida sobre isso, a história é sobre um só, representando vários tipos de relacionamentos. Você vai entender com o passar do tempo. No álbum, ele fala de diversos tipos de amor, tá ligado? Mas, em todo tipo de amor que ele toca, ele fala de uma maneira, ele traz um conceito de amor que a galera procura não enxergar. O pessoal procura o amor perfeito hoje, tá ligado? Falar de amor é muito fácil. Só que eu acho que por ser tão fácil, a galera desaprendeu. Interessante começar falando do amor romântico por uma faixa que logo vai problematizar tudo isso e mostrar um lado ruim do assunto que, na maioria das vezes, as pessoas não querem mostrar. Interessante demais, na verdade. Mas, não podendo também deixar de falar de toda a estética dos personagens, sendo bonecos. Mais especificamente, bonecos de pano. Normalmente, um tipo de boneco ou boneca que não tem um único pin de expressão. Principalmente aqueles mais antigos, que não tinham nem sequer rosto e que foram usados de inspiração para a criação da estética desse álbum aqui. Tanto do Will, o personagem, quanto das mulheres do projeto. Pode parecer até contraditório demais escolher um tipo de coisa, vamos colocar dessa forma, que não tem como expressar nenhum tipo de emoção ou sentimento. No álbum que vai falar justamente de amor. É contraditório até demais. Parecendo até algo perfeito para isso. E, opa, desculpa. O Will proibiu essa palavra no projeto. Eu tinha esquecido disso. Mas, exatamente sobre isso aqui. Nosso personagem, ele vai trilhando a história dele conforme o tempo passa. Ele vai ficando frio, com um coração de gelo. Até mesmo nem sendo mais capaz de sentir-se tal amor romântico. Porque, essa pessoa, tirou e destruiu o sentimento dele. Tanto que, em frio, o Will tá exatamente nessa fase. Ele tá vindo de uma parte da vida dele, que ele tá tendo um relacionamento tóxico com uma pessoa ciumenta. E agora, essa pessoa, depois que ele, entre aspas, se foi, ela liga, liga, liga. E, bom, ele simplesmente não vai atender mais. Pô, mano, tu sabe que eu sou teu amigo. Todo dia, tu chega aqui falando a mesma coisa. Te bloqueou? Bloqueia ela também. E, beleza. Vocês ouviram, Borges? Vocês precisam pagar na mesma moeda. Fazer a mesma coisa que essa pessoa fez com você. Essa é a lei da página 47. Mas, nosso mano Will aqui, infelizmente, ele pulou esse capítulo. Ele não deve ter lido. Porque, em lealdade, ele vai contrariar tudo o que o Borges falou pra ele. Todo esse conselho. Ele pega e joga no lixo. Sendo o mais romântico possível com essa pessoa. Como ele mesmo diz nesse som, ele é o último romântico. E, por isso, ele tenta várias vezes dar certo em relacionamentos românticos. Mesmo sabendo qual é o fim. Ou, talvez, porque, nessa história, ele já nem tem mais controle sobre seus próprios sentimentos. Ele tá sendo controlado por uma pessoa. Ela tem o poder sobre o coração dele. Sobre os sentimentos dele. Uma clara analogia aqui. Há relacionamentos tóxicos. Que, na maioria das vezes, a pessoa tenta, tenta. Mas, a outra pessoa faz você achar que é o errado da relação. E você vai acreditar nisso. Bom, o Will acreditou. E mesmo tudo dando errado, não por culpa dele. Ele quer fazer isso dar certo. Então, eu tô falando de amor nesse álbum de uma maneira que a galera não posta no feed. Tá ligado? Que é o amor real. O amor que a gente vive no dia a dia. A gente não posta. Tá ligado? Que é o amor que é a traição. O rancor. A raiva. Tá ligado? O amor tóxico. O amor exagerado. Esse tipo de amor que eu tô falando. Mas, em cada fase. Será que eu vou ser o melhor pra mim? O tempo passou e nada mudou. Então, eu acho que nesse ponto aqui, você já conseguiu entender que a gente tá no looping. Isso vai ficar ainda mais claro com o passar do tempo. Pode ficar relaxado se você ainda não tinha pegado. Mas, como eu disse, vai esquecendo essa linearidade e esquece as coisas que fazem completo sentido. Se acostuma com ele, escutando todos os conselhos do amigo, mas rejeitando isso completamente. A gente faz uma pausa aqui também. Avião de papel, eu enxergo muito como uma trilogia dentro de Manual Como Amar Errado. Sendo conectado especificamente com oração e limão. Isso pelos próprios assuntos, que é o amor próprio. E os falsos amores em questão de amizades. Falando muito sobre suas ambições também. Onde ele quer chegar. O que ele almeja. Mas, também, de como ele tá alcançando tudo o que ele sempre quis. Provocando também as pessoas que duvidaram dele. E, bom, eles não estavam tão certos, assim, em desacreditar do Will. Tu acha que ela me liga ainda, essa noite, leque? Será que ela tá com saudade? Sei lá. Meu Deus, mano. Qual foi, irmão? Sai dessa, mano. Tu crescidão, pitbull treinado, mano. Tu tá certo, irmão? Não devo, não temo. Dá meu copo que já era. Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir. É sendo do Uber com as cunhadas. Bom, aqui, ele tá começando a cair na real. Isso em coração de gelo. Entendendo que existe um mundo lá fora. Uma realidade fora disso que ele tá vivendo. E essa representação dele vendo as pessoas lá fora, nesse tal mundo real, ainda no clipe de Ciumento, se conecta muito com isso. Dele realmente entender o que é a realidade. Novamente, é a analogia ainda do relacionamento tóxico. Fazendo a analogia aqui que ele não é obrigado a ficar com uma pessoa que é completamente tóxico com ele. Tudo isso com um beatzinho completamente dançante, bem longe do trap. E bom, passando toda essa mensagem com ele. E eu acho que Angelina mostra muito da libertação dessa quebra de corrente que o Will teve. Em linhas como Te esqueci, vendo a fumaça voar. Quando me vê, vai pedir pra voltar. Já que a revoada é minha vida. Eu sei que no fim de semana ela vai me procurar lá em casa. Mesmo sabendo que a resposta vai ser não. Sabendo que a resposta vai ser não. Te esqueci, vendo a fumaça voar. Algumas vezes, ele até mesmo se contradiz nessa música. Deixando a entender que ele tá respondendo aquilo. Ele não quer mais essa vida. Ele não quer voltar pra essa pessoa. Mas internamente, é o inverso disso. E bom, como o Will disse, não espere algo perfeito. Porque o amor não é assim. Em linhas de esquece parte 2. Isso fica mais evidente ainda. Alô, tudo bem? Te liguei. Cê parecia meio tensa. Tô querendo desestressar. Se quiser, a gente pode sair. Foda que esse vício bobo que eu tenho pela bunda dela. É o que me custa caro. Se quiser, a gente pode sair. Se divertir em outro lugar. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Esquece parte 2. É basicamente um reencontro desse relacionamento. Por pura saudade. Mesmo nosso personagem sabendo que é totalmente errado ele fazer isso. Isso não vai ser uma coisa boa pra ele. E esse pensamento só é reforçado na música. Brinca demais. Mas ele sabe que essa recaída que ele teve. Exatamente aqui. Nesse, muito entre aspas, final do álbum. Não é uma coisa boa. Mas, ele na verdade, não consegue sair disso. Ele depende dessa pessoa. E bom, você quer descobrir como tudo isso acaba? Eu tenho uma outra pergunta antes. Você lembra como tudo começou? Como se eu estivesse sempre com uma pétala de rosa na mão. Bem me quer. Mal me quer. Bem me quer. Mal me quer. Exatamente. O epílogo. O episódio final. É uma transição direta pra o prefácio. O início da história. Manual de como amar errado. É um looping. Toda história é um looping. Que o Will tá preso num relacionamento tóxico. Que por mais que ele queira. Ele peça conselho dos amigos dele. Na maioria das vezes. Ele não vai seguir esses próprios conselhos. Ele pode até mesmo se distanciar. Ele pode até enxergar a verdade. Só que. Ele depende completamente dessa mina. Ele sempre vai acabar toda vez. Aqui no início. Na mesma situação. O Will fez um álbum muito diferente. De tudo que a gente esperava. Musicalmente falando. E conceitualmente falando também. Essa é uma história de amor que. Não tem um final feliz. Que no geral. É bem sombria se você entender. O que ela realmente tá dizendo. Só que exatamente. Esse é o ponto que o Will citou. Essa é a história de amor. Que ninguém conta. Essa é a parte que eu não vejo no feed. Tá ligado? Essa é a parte que as pessoas não mostram. Fala aí. Eu sou o Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo. Não esquece do like. Inscrição. E um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui. Todos os meus contatos vão tá aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.